Fé, 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 rapaziada, salve, salve rapazes e vídeozão dois pra vocês Então rapaziada, como vocês podem ver aí, né, vídeozão dois pra vocês E se não é, vocês fizeram esse traje aí muito brabo na sessão, rapaziada Traje totalmente feito na sessão Então, antes de mostrar aí como fazer o traje, né, eu queria falar pra vocês Que toda quarta e sexta vai ter vídeo aqui no canal, então fique ligado aí Toda quarta e sexta, às sete horas da tarde vai ter vídeo, então vamos lá No meu caso aí, eu vou fazer o traje com o crachazinho de IA, mas vocês não precisam Então vamos Ó, primeiramente, camisa, camisas estilizadas E vão colocar essa camisa estilizada aí, ó Essa meia meia, meio branco, meio preto, que é a número 38 Vocês vão colocar ela, depois colocaram ela, agora vocês vão nas calças Vão em jeans e vão descer lá pra baixo, né, e vão botar a jeans justa preta No meu caso aí, né, quando eu tava procurando aí, eu não consegui achar direito Mas ela é jeans justa preta, fica no número 56 aí, mano Vocês podem aí, número 56, que o nome é justa preta, o nome da calça é justa preta No meu caso aí, eu achei agora essa calça aí, ó Depois de colocaram ela, vocês vão ter que ir no tênis Chegando nos tênis, vocês vão em calçados esportivos Ó, vocês vão descer aí, calçados esportivos E vão descer lá pra baixo, que no caso aí é um tênis com meia, que eu vou colocar nesse traje aí, né Eu normalmente boto os trens de skate, mas eu prefiro botar um tênis com meia aí Tem esse tênis aí, número 28, que vocês podem botar Mas no caso eu prefiro botar esse aí, ó Que é o número 37, tênis branco Que tem essa setinha preta aí, eu prefiro ele Então vamos lá, fizeram isso tudo aí, né Vocês vão tirar todos os acessórios da cara do personagem, todos mesmo Aí, depois vocês vão em acessórios e vão botar a luva Tiraram tudo da cara do personagem, vocês vão botar a luva de lã preta E vão pegar e colocar a sua luva Depois que colocaram a luva, vocês vão de novo nas camisas lá E vão ter que botar o colete Vocês vão em colete utilitários, né Chegando nas camisas, colete utilitário Número 52, vamos descer aí pra baixo, ó Número 52, colete utilitários E vão colocar o colete de placa pêssego No caso aí, eu vou mostrar certinha a numeração pra vocês não terem dúvida aí De qual colete que é É esse colete aí, ó Colete utilitário De placa, vão colocar ele Depois que vocês colocaram o colete Agora vocês vão ali no balcão, né E vão salvar o traje de vocês Ou no primeiro ou no último slot Mas aí fica a escolha de vocês Não importa qual que seja Se é no primeiro ou no último Mas você tem que salvar ou no primeiro ou no último No meu caso aí Eu tinha espaço no último slot Então só vim no último slot Fizeram isso, salvaram o traje com colete Tudo certinho Agora vocês vão no número 13 Em macacões E vão colocar aqueles macacões, né Que tem máscara Aquelas máscaras aí, ó Vão descer aí, macacões E vão botar esse macacão aí No caso eu vou usar esse aí O cientista Porque é o que eu tenho comprado Mas vocês podem usar Qualquer um, dois macacões Que tem a máscara Então vamos lá Depois que botaram o macacão Agora vocês vão no telescópio Ou no apartamento de vocês Ou na praia No meu caso aí Eu prefiro ir na praia, né Porque na praia tá um pouco mais perto de mim E lá também é um pouco mais fácil de fazer, né Chegando aí na praia, rapaziada Vocês vão ter que ter um dinheirinho na mão, né Pra usar o telescópio Vocês vão aí No canto esquerdo do telescópio aí Nesse canto que eu tô Vão botar o analógico pra frente Vão clicar setinha pra direita Menu de interação E soltar o analógico Soltaram Seja um estilo E vão colocar aí, ó Trajes Vão colocar o traje que vocês salvaram E vão correr pra trás, rapaziada E como vocês podem ver aí A máscara foi transferida para o traje Fizeram isso aí Agora vocês vão ter que ir lá salvar Ou na loja de roupa No caso aí, né Dá pra salvar na loja de roupa Ou também Pode salvar na praia aí, né No caso, normalmente Eu sempre salvo na praia Então eu vou na praia salvar o traje Então, rapaziada Chegando aí, ó Nesse canto esquerdo aí Onde fica essas camisas Vocês vão clicar setinha pra direita Quadrado E salvar em cima do outro traje, né Vocês vão pegar E vão salvar em cima do outro traje aí No caso aí Eu até troquei o nome, né Pra vocês verem Que eu salvei o traje mesmo Salvei o traje Agora vocês vão ter que fazer o que? Vocês vão Options, GT Online Serviços Jogar serviço Criados pela Rockstar E vão em missões E vão colocar aí A missão explosiva Que é a missãozinha Que vocês vão bugar aí, né Quando vocês entrarem na missão Vocês vão ver aí Eu vou mostrar pra vocês certinho O colete que tá no traje Vai sair Esse colete aí, né Pêssego Ele vai sair do traje E vai ficar só a máscara E eu vou mostrar tudo certinho Pra vocês aí, né Pra vocês não terem dúvida nenhuma Então, rapaziada Chegando aí Como vocês podem ver, né O colete saiu Só ficou a máscara Então Agora vocês vão pra onde? Vocês vão ter que pegar o veículo de vocês Ou um veículo de rua Tanto faz E vão ter que ir lá Pra loja De arma No caso aí, né A loja de arma É a única loja que fica aberta Dentro desse serviço aí Então vocês vão pra ela Pra salvar esse traje aí Sem o colete agora Chegando aí na loja de arma Vocês vão fazer o que, rapaziada Vocês vão aí Onde fica esses casacos aí No lado direito Vão clicar setinha pra direita E vão salvar o traje Em cima do outro de novo No caso aí Vou trocar um nome Pra vocês verem Que eu salvei Depois que salvar o traje Vocês vão ter que É só quitar da missão Mas no caso aí Se vocês estiverem Quase caindo no mal perdedor Eu recomendo vocês Fracassarem a missão E como fracassam Vocês se matando Duas vezes Vocês se matam Duas vezes Que a missão vai fracassar E vocês não podem Tipo Vocês não contam, né Pro mal perdedor Porque quem não sabe aí Toda vez que você Quita de uma missão Conta pra você Entrar no mal perdedor Então eu recomendo aí Que vocês se matem Duas vezes Pra missão fracassar Depois que ela fracassou Vocês vão ganhar um dinheirinho Pouco Vão ganhar também Um pouquinho de level só E só isso aí A missão acabou Agora vocês vão esperar Cair na sessão No caso aí Pra cair mais rápido Quando vocês entrarem Nessa tela aí Vocês vão clicar X Quando for pra essa aí Vocês vão clicar Bolinha X Pra sair, né E agora vão esperar Cair na sessão pública Então rapaziada Chegando aí na sessão Chegando aí na sessão Vocês vão fazer o que? Vão pegar o veículo de vocês E vão brotar Lá na loja de roupa Chegando na loja de roupa lá Vocês vão ter que montar Entre aspas Um traje, né Vocês vão ter que montar Um traje Pra juntar com esse aí Então eu vou explicar Certinho pra vocês Vocês vão ter que montar A camisa com elástico branca Rapaziada Que é essa aí Camisa com elástico branco Eu vou colocar ela Colocando a camisa com elástico branca Vocês vão sair aí Das camisas E vão ter que entrar no serviço Que é o famoso Porco Fardado Então vamos lá Se eu apertar Optium GTA Online Serviços Jogar serviços Criados pela Rockstar Missões competitivas E vão entrar lá No Porco Fardado Que é essa opção aí Porco Fardado E vão iniciar a missão Então rapaziada Vou dar uma explicação aqui Pra vocês O que é Porco Fardado Porco Fardado É uma missão aqui Que tem no jogo Que vocês bugam, né Um traje com o outro Normalmente o pessoal faz Quando tá fazendo Traje de modo criador Mas no meu caso aqui A gente tá fazendo Traje na sessão Mas aqui vocês vão ter que Usar o Porco Fardado De qualquer jeito No caso aí do Porco Fardado Quando vocês entrarem No lobby do Porco Fardado Tem a opção de roupas Vocês vão ter que botar Posse do jogador No caso aí Eu entrei num sozinho Mas se vocês não tiverem Entrado num sozinho Vocês vão entrar No Porco Fardado Dos outros Que o outro Pessoa é o dono Vocês vão ter que Vem roupas E lá tem que tá Posse do jogador Posse do jogador Então rapaziada Iniciando aí Eu vou explicar Vocês vão em Traje de possuídos Pra quem salvou No primeiro slot O traje Vocês vão clicar Setinha pra direita Em traje de possuídos Pra quem salvou No último slot Vocês vão ter que Clicar setinha pra esquerda Entendeu Salvou no primeiro Setinha pra direita Salvou no último Setinha pra esquerda Então rapaziada Iniciando aí O serviço Vocês vão ter que Fazer o que Abrir o menu de geração Vão lá Estilo Acessórios E vão botar O respirador Ou a escuta LCD Tanto faz No meu caso Eu botei o respirador Mas Não faz muita diferença não Botaram o respirador Ou a escuta LCD Vocês vão sair Da missão Pelo celular Esperar cair na sessão Então rapaziada Chegando aí na sessão Vocês vão fazer o que Pegar o veículo de vocês E vão lá Pra loja de roupa No caso aí Vocês vão na loja de roupa Só pra fazer uma modificação Mas O traje tá feito já Já fizemos o bug O traje tá completo Agora é só vocês Ir pra loja de roupa E botar O capacete balístico No traje Mas no caso aí Eu vou dar duas opções Vocês botarem O respirador Com o capacete balístico Ou só o capacete balístico No caso aí O pessoal Trae hard Usa bastante Com o respirador Mas no meu caso Eu não curto tanto Usar o respirador Antigamente eu usava bastante Mas hoje em dia Eu não uso tanto Então eu prefiro Tirar o respirador E botar só o capacete balístico Aí né Pra proteger dos tiros Então É isso aí rapaziada Basicamente vocês aí Botar o capacete balístico Pra quem não sabe aí Vão nos chapéus Vão no capacete balístico Número 19 E bota o balístico Preto E esse aí foi o traje aí Pra quem gostou aí mano Deixa o like Compartilha o vídeo Com os parceiros aí Tá ligado Passando o canal Meu parceiro Thiago Vou deixar o link Na descrição aí mano Pra quem não sabe Ele faz traje mod também Faz carro mod Esse bagulho Passa lá no canal dele Eu vou deixar o link aí E Então valeu Falou E Fui Tchau Tchau Música